Música No início foi muito difícil, né? Por isso que nós estamos hoje todos felizes com esse anúncio da presidente, da Bolsa Pódio, porque em 2008 nós conquistamos duas medalhas de ouro em Pequim, na China, eu e o Eliseu Santos, e toda a delegação de bocha do Brasil. É na raça, né? Em 2011 foi que começou a aparecer os investimentos. E nós conseguimos chegar em Londres, é com muita dificuldade conquistamos mais duas medalhas de ouro. Então esse projeto é importantíssimo para deixar o atleta com a cabeça voltada somente para os treinamentos e para a preparação deles para as competições e principalmente para a Paralimpíada, né? Música